Fala pessoal, tudo bem? Paulo Renato, mais um vídeo para o canal Bombeiros Industriais e nesse vídeo eu vou explicar o porquê o dia 2 de julho é o dia nacional do bombeiro. Fica ligado aí! Então antes da gente falar sobre o dia do bombeiro, eu gostaria inicialmente que você se inscrevesse no canal e ativasse as notificações, de forma que você seja sempre avisado quando a gente postar um conteúdo novo aqui no canal. Então vamos lá, por que o dia 2 de julho é o dia nacional do bombeiro? Essa data ela foi escolhida porque em 1856, no dia 2 de julho deste mesmo ano, o imperador Dom Pedro II ele instituiu o corpo de bombeiros provisório da corte. Nessa época se tinha-se a preocupação logicamente com os prédios governados aí pela família real como também outros como armazéns e grandes prédios públicos que estavam sofrendo incêndios naquela época. A data 2 de julho foi oficialmente promulgada como a data do bombeiro brasileiro somente em 1954, através da lei 35.309. Essa lei também institui a criação da Semana Nacional de Prevenção contra Incêndios. Apesar da gente não ter muitas ações ainda, de uma forma nacional, digamos assim, relacionadas a isso, mas já foi um passo inicial justamente para que a gente tenha uma cultura de prevenção contra incêndio aqui no Brasil. A gente aproveita esse vídeo para parabenizar todo mundo que trabalha na área de emergência, seja bombeiro militar, bombeiro civil, bombeiro de aeroporto, bombeiro industrial, brigadistas das empresas que a gente tem por aí pelo nosso país, os bombeiros voluntários também, que fazem um trabalho belíssimo em muitas cidades do nosso país. Eu aproveito a oportunidade para parabenizar a todos. É um dia muito importante, são profissionais importantíssimos para a nossa economia, para a nossa sociedade, sejam elas relacionadas à prevenção do patrimônio, do meio ambiente e principalmente também das pessoas. Então pessoal, gostou do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal Bombeiros Industriais.